Peraí, tá certo esse valor aqui? Pra ter certeza e não cair em furada, confira este vídeo. A avaliação de imóveis é um assunto importante pra quem vende e também pra quem compra. Só que antes de continuar com o vídeo de hoje, eu quero convidar você pra fazer a inscrição aqui no canal. Assim a gente consegue trazer sempre uma dica nova ou tirar suas dúvidas sobre o mercado imobiliário. Mas agora voltando a falar sobre o preço do imóvel, pra fechar um bom negócio é sempre melhor garantir se a oferta está de acordo com o mercado. Pra isso, o trabalho de um corretor é indispensável. Se você gostou do imóvel, mas achou o valor alto demais, peça pra ele apresentar algumas referências pra ter certeza que é realmente um bom negócio. Se você já viu o nosso outro vídeo sobre avaliação, já deve saber que em nenhum imóvel vale o mesmo que outro. Mas mesmo assim, dá pra gente ter uma ideia comparando com imóveis parecidos. Então, se bateu aquela dúvida, não custa pedir pro seu corretor buscar o valor de outros imóveis semelhantes no padrão, localização e metragem. Assim você não corre o risco de, no impulso, acabar pagando um valor muito diferente da média praticada pelo mercado. Ah, e não fique com medo de parecer muito exigente. Lembre-se que esse é um negócio muito importante, que vai durar anos e por isso mesmo precisa de toda a segurança possível. Se você tem alguma outra dúvida, comenta aí que a gente ajuda a responder. Um abraço e até a próxima. E metragem que você viaja segurança. Ah, e não fica com medo de parecer... Se você tem alguma outra dúvida... Se você tem alguma outra dúvida... Se você tem alguma outra dúvida, se você tem alguma outra dúvida...